Bom dia! Mais um vídeo do English Tidbits. This is one more video from English Tidbits. My name is Anita Chaves. Meu nome é Anita Chaves. E esse vídeo é a segunda parte do Don't Give Up on Your English Learning. Não desiste na aprendizagem de inglês, ok? Remember, step by step, little by little. Step by step, passo por passo, little by little, pouco a pouco, ok? Não desiste. Don't Give Up. Ok, eu já falei sobre essas primeiras duas. Ok, terceiro. Assiste televisão em inglês. Watch television, ok? I'm going to put this in English. Ok? Turn off global and SBT. Desliga o globo e SBT. Desliga, não assiste mais. De vez em quando, se você tem saudade do Brasil e tudo, pode assistir. Mas tem que praticar inglês toda hora, todo minuto, para aprender, para mergulhar na língua, entendeu? Watch, assiste canais igual HDTV, or The Food Network, or... Tem outro também que é melhor. Mas todos os canais lá no... HBO, Films, ou Local News, que é o jornal local, pode assistir. Bom demais, ok? E use a legenda em inglês. Não use a legenda em português. Mesmo se você não está entendendo nada, pouco a pouco, alguma coisa vai entrar, entendeu? Você vai começar a aprender, você vai começar a... Escutar e lembrar de algumas palavras. Pensa bem, como um baby aprende uma língua, ele não fala, não fala para dois anos. Aí começa com palavrinhas, palavrinhas, e já sabe porque estava escutando, dois anos escutando sem falar nada. Ok? So, remember, watch television in English, turn off Globo, NSPT, watch Food Network, CNN, local news, movies. Use the subtitles in English. Just listen. Remember, how a baby learns a language, they just listen for a while. Ok? Just listen. Só escuta. Só escuta. Ok. Number four. You can go to websites and YouTube. Pode ir para alguns websites e YouTube. Surfar o internet. Diverte-se. Have fun with the sites and the videos and the learning. Eu recomendo os seguintes canais. Claro que o meu é o melhor, mas... Tem também English yourself, Lillian Bittencourt, muito boa, muito clara e explica muita coisa, muito bem. English in Brazil, Karina Fragoso, também. Ela faz muito vídeo sobre a pronúncia, como é que se pronuncia. Bob, que nem iria, não fala o português nenhum. Só fala inglês. Bob, o canadense. Ele, eu gosto dele porque ele leva o telefone, o vídeo dele para todo lugar. E fala sobre as coisas dentro de casa. Fala sobre comprando comida, indo para o shopping, não sei o que. Porque muita coisa e tudo legendada em inglês. Então, você pega o vídeo, você pode aprender as palavras e a legenda. E, normalmente, os vídeos dele são menos de 15 minutos. Então, não é muito tempo. Professor Kenny também, todo mundo conhece. Muito bom. Ele é canadense também, mas ele explica tudo em português. E a Ask Jackie, ela é americana, então, ela morou no Brasil, então, ela explica muita coisa em português também, tá bom? E, no próximo vídeo, eu vou falar sobre muitos websites que são ótimos para você pesquisar, divertir, fazer testes, fazer exercícios. Muita coisa que você pode fazer sozinha para aprender inglês. Remember, don't give up. Lembre-se, não desiste. Muito obrigada. Até um bom dia.